Tem um galo cantando no terreiro, anunciando que o dia arranhou, no rádio sai a voz de um violeiro Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da nova música de Zé Vaqueiro, Coisas do Interior Eu precisava trazer esse vídeo aqui pra vocês porque esse é um assunto que eu queria falar há muito tempo Diversas pessoas vêm comentando diretamente que quando eu trago vídeos no canal Ainda mais falando sobre Zé Vaqueiro, ah Zé Vaqueiro não é mais vaqueiro Ele é o Zé Vaqueiro que não canta músicas de vaquejada Eu falei, nossa, eu tenho que esperar o momento certo pra ver o que essas pessoas vão falar Quando o Zé Vaqueiro lançar uma daquelas músicas que falam sobre vaquejada Pra ver a reação das pessoas E recentemente, mais precisamente, na última sexta-feira, Zé Vaqueiro lançou a música Coisas do Interior Essa música que em menos de três dias já está batendo 3 milhões de visualizações Ou seja, estamos diante aí de supostamente um grande sucesso E aí eu não vejo muito essas pessoas criticando Esse vídeo vai ser mais voltado a isso E respondendo a pergunta das pessoas Zé Vaqueiro não é vaqueiro? O Zé Vaqueiro não canta vaquejada? Pois é, rapaziada, como vocês sabem, o Zé Vaqueiro é isso em sombra de dúvidas Hoje, na minha concepção, ele é um dos maiores cantores nordestinos E se falando de timbre de voz, sem comentários Porque o cara canta pra caramba, um cara bastante afinado Ele é um daqueles cantores aí que nós vamos ver falar aí durante um bom período de tempo Ele que começou a fazer sucesso com a música Letícia Tenho Medo, a regravação da faixa Meu Mel, entre diversas outras O que eu venho percebendo há bastante tempo É que as pessoas na internet em si escolhem aquele cantor que eles querem pegar no pé E um desses cantores na minha concepção aí é Zé Vaqueiro Quem me acompanha nas minhas redes sociais e me acompanha aqui há bastante tempo Sabe que eu sou um cara assim que eu não gosto muito de expressar minha opinião sobre diversas coisas Até porque hoje na internet é assim Se você for contra uma decisão de algumas pessoas Você é lixado de qualquer maneira Eu acredito que as pessoas em si, como falei anteriormente Escolheram o Zé Vaqueiro para ser esse cantor lixado Ah, não é passando pano, não é babando ovo pra ninguém Eu acho que a verdade tem que ser dita Ainda mais nós que trabalhamos querendo dar um pouco público Eu acredito que nosso canal tem bastante seguidores Mas eu não me titulo muito público A gente tem que não falar um lado de um, um lado de outro Mas sim sempre manter ali na linha para não acabar que chateando as pessoas Mas na situação de Zé Vaqueiro, acho que eu precisaria sim Vim aqui comentar, até porque nosso perfil aqui fala de Zé Vaqueiro há bastante tempo E aí, Zé Vaqueiro foi lá e lançou essa música As Coisas do Interior Uma música muito top A música que é Zero Apologia ao Sexo Zero Apologia às Drogas E aí eu não vejo ninguém praticamente falando sobre esse assunto Ah, mas Emerson, ele lançou outras músicas aí que não tem nada a ver com o nome que ele carrega Não faz jus ao nome Gente, eu acho assim que todo cantor, ele tem que se diversificar cada dia Ele tem que procurar conhecer outros estilos musicais Trazer para dentro do estilo musical dele Para não ficar aquele negócio muito, digamos que no feijão com arroz ali É, todo o tempo Por isso que vocês viram aí que teve muitos cantores nordestinos que surgiu aí alguns tempos atrás E que hoje não fazem mais sucesso Por quê? Ficou naquela mesmice ali de sempre Ah, vai ser uma coisa boa Vai ser, porque o cara vai carregar o título ali Vai carregar aquela identidade do gênero para sempre Porém, por outro lado, não vai ser aquele cara que vai estar frequentemente na mídia Como temos exemplos aí de grandes cantores como Wesley Savadão e Xande Avião E justamente isso que aconteceu aí com Zé Vaqueiro Algumas pessoas criticam bastante o seu perfil Por ele não ser aquele cara que canta vaquejada Mas eu acho assim, que o nome em si não tem nada a ver com a personalidade do cantor Porque assim, tem cantor que chama Ferrari no sobrenome e não anda de Ferrari Eu penso assim E eu até que eu entendo muito a ideologia de Zé Vaqueiro E falando sobre a música As Coisas do Interior Uma música muito top, cara Eu não vejo ninguém comentando sobre essa música É uma música assim, que na minha concepção Falando de mim pra vocês Pelo que eu venho acompanhando aí do Piseiro nos últimos tempos Um dos melhores lançamentos que eu vi Nesse primeiro semestre de 2022 Uma música assim, que dispensa comentários Antes mesmo do lançamento Eu já vinha publicando alguns posts sobre essa música lá no meu Instagram Que na minha opinião, ela era uma das melhores E agora quando eu vi o lançamento de Zé Vaqueiro Pude perceber assim, que de verdade Ela é um dos melhores lançamentos desse ano Se tratando da letra da música muito top A interpretação de Zé Vaqueiro também foi uma das melhores E assim rapaziada, não só Zé Vaqueiro interpretando a música Tá de parabéns Mas também o compositor em si Por escrever uma música daquela Porque a música é top demais Com certeza você já ouviu essa música Se você não ouviu, vale muito a pena Mas se você já ouviu Deixa aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acham sobre isso E é bom a gente estar falando nesse assunto De músicas assim Que tem letras, é da apologia ao sexo, a droga Porque assim, eu trouxe um vídeo anterior aqui no canal Só ia voltar um vídeo depois desse aqui Falando sobre Dojival Dantas Onde ele acabou desabafando aí no show É que as músicas hoje em si Praticamente ele não generalizou todo mundo Mas pelo que ele quis falar ali É que hoje em dia as músicas de forró em si Tá tudo cheio de putaria e tudo mais E por isso que eu falei Concordo plenamente com Dojival Dantas Mas também por outro lado nós vimos aí Grandes cantores que não cantam músicas de putaria Um grande exemplo é essa música de Zé Vaqueiro aí Coisas do interior Falei também sobre João Gomes, Vitor Fernandes E vários outros artistas Ou seja, a cultura hoje ela tá muito diversificada Tem cantores que cantam putaria Tem cantores que cantam músicas românticas Ou seja, hoje a gente tem músicas aí pra todo gosto Já tem cantores que não cantam nem putaria Nem cantam românticos Tem cantores aí que já cantam músicas aí Fazendo uma crítica ao sistema e tudo mais E assim, eu respeito todo mundo Até porque nós estamos no ano de 2022 Onde todo mundo tem livre arbítrio Pra escolher o que bem quer, velho Essa é a minha opinião Mas e você? Você que já ouviu essa nova música de Zé Vaqueiro O que é que vocês acham disso? Eu acho assim também na minha concepção Que as pessoas estão pegando muito no pé de Zé Vaqueiro Pelo aquele fato que aconteceu com o DJ Ives O que poucas pessoas sabem O que poucas pessoas Eu acho que tem preguiça de pesquisar É que DJ Ives Ele ainda continua sendo sócio de Zé Vaqueiro No projeto Zé Vaqueiro DJ Ives ainda tem a porcentagem do projeto Eu falo isso com propriedade Porque eu tive acesso a alguns contratos de show De prefeitura Onde a empresa O nome de DJ Ives Sempre está vinculado ao nome de Zé Vaqueiro Ou seja, eu acho assim Mesmo as pessoas que falam Que nós não devíamos misturar o profissional com o pessoal Está misturando nesse exato momento O que aconteceu entre a amizade de DJ Ives e Zé Vaqueiro Aconteceu lá Agora sim Que nós temos que separar o pessoal do profissional E quando as coisas tem que ser parabenizadas Ela tem que ser, cara Eu acho assim Que a música de Zé Vaqueiro Coisas do interior Ela tem que ser parabenizada Pelo trabalho que ele fez muito top E deixar o que aconteceu no passado No passado Porque no profissional Digamos de passar Zé Vaqueiro Até os dias atuais Ainda continua sendo um dos melhores do Piseiro Porque as músicas dele, cara Se você for analisar São músicas muito top E se você for olhar ali É uma ou duas músicas Que ele cantou Músicas aí Fazendo apologia ao sexo E não aquela coisa muito explícita Eu acredito que eu vejo sempre ali Um duplo sentido Mas enfim, rapaziada O que é que vocês acham disso mesmo, hein? Deixa aqui embaixo Comentários Põe seu comentário Ele é super importante E esse foi o vídeo de hoje aí Falando mais um pouco Sobre esse assunto Um abraço Espero vocês a qualquer momento Tamo junto Música 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 Música